Saudações 3D pessoal, estamos aqui juntos com a informaticom.com.br onde você vai encontrar inúmeras vídeo-aulas de linguagem e de programação nessa sequência de vídeo-aulas que iremos fazer, iremos falar sobre um dos melhores programas de computação gráfica que existe no mercado atualmente que é o Cinema 4D, o Cinema 4D é um programa que você pode fazer animação, texturização, renderização, modelagem enfim, é um programa bem completo, possui uma infinidade de recursos muito bacanas para poder desenvolver os seus projetos pessoal o site que vocês podem estar acessando, vamos falar um pouquinho do programa é o www.maxson.net e no site que está aberto aqui no computador vocês podem ver que tem os produtos, as notícias para onde é que é utilizado, enfim os produtos aqui do Cinema 4D ele possui quatro versões que existem no mercado atualmente que é o Prime, Broadcast, Visualize e o 4D Studio o que iremos ver é esse aqui, o 4D Studio que é o mais completo de todos e junto com todos esses programas também tem o Body Paint que é pintura de corpos com texturas que iremos ver em videoaulas mais intermediárias e avançadas no futuro dando continuidade podemos ver aqui as notícias para que serve o Cinema 4D em que filmes que é utilizado clicando aqui podemos ver que tem alguns filmes aqui que foram feitos em parte com o Cinema 4D junto com outros programas podemos aqui citar também dois que não estão aqui que é a Casa Monstro e o Expresso Polar que foi um sucesso no cinema jogos de computador que vocês podem estar olhando aqui entre tantos outros mas os mais conhecidos de Cinema 4D enfim também arquitetura visualização gráfica um monte de coisa uma galeria de imagens o treinamento pessoal o suporte que tem aqui o registro downloads para updates e para comprar o programa e o que interessa mesmo é esse drive que é onde vocês vão baixar o Cinema 4D Studio num período de teste de 42 dias depois ele passa a requisitar que vocês comprem a licença vocês preenchem essas informações aqui nome, rua pode botar um nome qualquer uma rua qualquer que é somente para constar dados para eles se vocês quiserem se está bem informações eles podem mandar para o seu e-mail mas lembrando que é tudo em inglês tá então vocês preenchem aqui e quando vocês terminarem tudo eles vão mandar uma versão demo download para vocês poderem estar baixando tá ok feito isso o programa vai vir aqui instalar na você instalar instala você abre o programa já abre aqui para adiantar o serviço para nós e tem toda essa tela aqui queremos explicar mais para frente para que serve cada botão desses os menus que tem a parte de splines linhas deformadores snubs monte de coisa aqui a animação a renderização enfim vamos estar fazendo um monte de coisa aqui para poder explicar o cinema 4D as aulas vão ser aulas curtas não vão ser aulas longas porque aulas muito longas eu acredito que cansa e a finalidade do curso é poder estar introduzindo aqueles que não tem conhecimento em computação gráfica a ingressarem nesse mundo 3D a interface é amigável é muito interativa não tem nenhum empecilho que você possa estar dizendo requisitos básicos para você aprender somente boa vontade dedicação o cinema 4D é tão bom quanto o 3D Max quanto o Modo quanto o Mai enfim é um programa equivalente a esses que eu citei agora então só para citar o aquecimento é uma prévia do que é o programa vou explicar praticamente como é que se modela como é que movimenta ou seja faz uma animação aqui embaixo certo então vai ser uma coisa bem legalzinha bem simples para que vocês possam estar interagindo bem com o programa essas aulas vão ser básicas repito no futuro se Deus nos permitir a gente pode fazer uma aula mais intermediária uma aula mais avançada no final vamos fazer um pequeno projetinho aqui do que a gente aprendeu na aula aqui nas videoaulas e garanto que tem muita coisa legal muita coisa interessante para se aprender como é que se faz um projeto em 3D ok pessoal vou ficando por aqui isso aqui é somente uma prévia do que vai ser as videoaulas garanto que vocês vão gostarem e vamos dar sequência até a próxima aula ok um forte abraço tchau